Item 6, processo 4852570-2011-91. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia em face do AI-18 de 2012 da SFE, que trata da verificação ao disposto na resolução 505 de 2001 e nos procedimentos de distribuição no que se refere a conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. Em 8 de fevereiro de 2012, a SFE lavrou o autoinflação 18 de 2012 contra a CERON, aplicando multa do grupo 3 e 4, no valor total de R$ 2.503.704,00, isso correspondendo a 0,31% da receita anual, em fiscalização referente à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento. As não conformidades referem-se a deficiências técnicas nos níveis de tensão de fornecimento de unidades consumidoras com medições amostrais nos anos 2009 e 2010, conforme abaixo o detalhado. Então, aí tem o detalhamento que a não conformidade 2 diz respeito à falha no envio dos registros comprobatórios amostrais no ano 2010. Isso levou a uma multa de pouco mais de R$ 450.000,00. A não conformidade 3, medição amostral fora do período mínimo de observação para unidades consumidoras, uma multa de pouco mais de R$ 221.000,00. A não conformidade 4, que é a não regularização da tensão de fornecimento de unidade consumidora das medições amostrais de 2010 até a data da notificação. Isso também é uma multa de R$ 695.000,00, pouco mais que isso. A não conformidade 5, que é a não comprovação do pagamento das compensações aos consumidores, que não tiveram as tensões de fornecimento regularizadas ou que as tiveram em atraso. Isso é uma multa de R$ 497.000,00. E a determinação de número 2, que é o descumprimento da determinação relacionada à comprovação da regularização das tensões de fornecimento, cujos limites foram superiores aos limites estabelecidos pela ANEL. Isso é uma multa de R$ 639.000,00, 747. Em 8 de março de 2012, recepcionou-se o recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Alegas serão que a suposta nulidade por erro de dosimetria, excessos, insuficiência na explicação e detalhamento do cálculo das multas, falta de justificativas da fiscalização, de caráter necessário e de explanação clara e objetiva das infrações. Questiona-se o cômputo das sanções anteriores no cálculo dessa dosimetria. Para a E, não conformidade 2, que trata de falta no envio de dados das medições amostrais, alega-se que não houve uma falta em si, mas apenas falha de envio, sem qualquer dano aos usuários, o que justificaria o preito de conversão da multa em advertência. Para a não conformidade 3, alega-se que, se falhas ocorreram no passado, atualmente, não há medições fora do prazo e o que se configurou de fato não gerou danos ou vantagens. Para as não conformidade N4 e para a determinação 2, solicitou-se prazo adicional para a regularização da atenção dos consumidores apontados pela fiscalização, ao fundamento de que a duração das obras leva tempo, considerando a realidade da infraestrutura no estado de Rondônia, e seria supostamente redundante a aplicação de penalidade pelo descumprimento da determinação, por originarem-se de mesma constatação. Para a não conformidade 5, apesar de não ter atestado para o prazo de regulamentar, a recorrente estaria ressarcindo os clientes e encaminhando as informações para a ANEL, com uma nova estrutura tecnológica, recentemente licitada, entre outras providências. Por último, alega a Serom que, alternativamente ao cancelamento das penalidades ou sua conversão e advertência, pleiteia-se a utilização da parcela B das tarifas como base de cálculo das multas, excluindo-se, assim, os custos não gerenciáveis da parcela A. Em 5 de junho de 2012, no âmbito do juízo de reconsideração, a SFE reconsiderou, desconsiderou, em devida reincidência pertinente à AN3 e reduziu a multa total para R$ 2.424.000. Em 25 de junho de 2012, o processo foi a meio distribuído. Em 3 de maio de 2013, a Procuradoria opinou pela doação da decisão no juízo de reconsideração, conforme o parecer 235. É o relatório. A função da Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 235 de 2013 e já analisou após o exame de reconsideração da SFE, que acolheu parcialmente o recurso em relação à não-conformidade AN3. Em relação aos argumentos colocados pela Serom, tem uma série de questões procedimentais já consagradas pela diretoria, como a questão do prazo, o período de faturamento que é considerado, que sempre tem um gap entre os dois meses anteriores e os dados disponíveis no BMP. A questão do trânsito em julgado das decisões consideradas para reincidência, quando elas são objetos de decisões liminares. A Procuradoria já inaugurou um entendimento em outro parecer, esse aqui já é o segundo, em que afasta esse entendimento, porque essas liminares são para suspender a exigibilidade e não para anular o auto-inflação. Se fosse para anular o auto-inflação, de fato, enquanto vigente essas liminares, não seria possível considerar isso como para efeito de reincidência. E, em relação ao mérito, todos os argumentos foram desacolhidos também, de forma que a Procuradoria, nesse caso, opinou pelo conhecimento do desprovimento do recurso. Então, trata-se de fiscalização técnica por ou impropriedades no serviço da Serum e nos seus procedimentos de compensação aos consumidores e cujo recurso não discute a inocorrência de infrações, o que já foi reconhecido, mas se sustentam nulidades processuais e excesso de dosimetria. Nesse ponto, não cabe isentá-la das penalidades aplicadas pelo não pagamento de compensação a consumidores e respectiva determinação, simplesmente pelo fato de ela ter pleiteado prazo adicional para o cumprimento da obrigação. Assim, se a concessionária solucionou os problemas detectados pela SFR, em momento posterior, deve-se manter a autuação pela descumprimento da obrigação no prazo regulamentar e também por a autuada não ter regularizado a não conformidade em tempo considerado razoável e fixado pela agência. Isso significa que não há margem para desconsiderar a regra, nem para acatar a regularização como motivo determinante para o arquivamento do alto de inflação. Ademais, a SFR comprovou que faltou comprovação de algumas compensações e não se presume o alegado nas razões recursais, pelo contrário. As medidas sustentadas dependem de prova concreta. Nesse ponto, o argumento de regularização de não conformidade entre as quais regularização do nível de tensão e respectivos compensações aos consumidores após se realizar a sua fiscalização não invalida a autuação por condutas já consumadas. Assim, a mudança de procedimento é um aspecto de dosimetria a qual está motivada. Cabe destacar que a incidência pesou em grande parte na apuração da multa total. Esta medida é prescrita em regulamento e de observância obrigatória. A única impropriedade apurada na N3 já foi sanada quando do juiz de reconsideração por parte da SFR. Além disso, no aspecto legal, a Procuradoria atestou a observância dos dispositivos legais que regem a matéria e afastou as preliminares e nulidades sustentadas pela recorrente. Sobretudo, destacou a procedência das não conformidades pela inobservância nos níveis de qualidade do serviço e a extrapolação de prazos, o que caracteriza prestação inadequada do serviço. Quanto à dosimetria, o exame jurídico também corroborou a posição da SFR de que a sua metodologia de cálculo utilizou critérios legais e seguiu os critérios e razoabilidades. E proporcionalidade, inclusive, aplicou-se formas matemáticas consolidadas para mensurar multa por violação de índices amostrais a imputar acréscimo pela reincidência, mesmo que algumas penalidades do seu histórico estejam sendo discutidas judicialmente. Ressalta-se ainda que a SFR, por mais de três vezes, requereu continuamente o envio de comprovação sobre registros novos de dados, conforme prescrito em regulamento. Mas, autuada, além de não enviá-los, manteve-se silente. Por fim, não prospera a tese de redundância da atuação e acolhe o exame da PGE, no sentido de que a não conformidade que deu origem à infração não se confunde com a determinação. Aquela fica configurada no momento da fiscalização. Esta somente se configura no momento em que a dosimetria concessionária deixa de cumprir, no prazo, a determinação da ANEL para sanar a irregularidade. Em suma, está correta a atuação e a dosimetria seguiu parâmetros objetivos ao ponderar todos os aspectos que envolvem o descumprimento de normas do setor, com sua dosimetria explícita. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, então voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SERUM, em face do auto de infração 18 de 2012, lavrado pela SFE, e dar parcial provimento para reduzir a multa total para R$ 2.424.723,35, conforme o juízo de reconsideração da SFE, a qual deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Em discussão? Em votação. Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Então, proclamo que a diretoria decidiu por dar parcial provimento ao recurso da SERUM, no sentido de acatar o juízo de reconsideração, e reduzir a multa para o valor de R$ 2.424.723,00. Próximo item.